Ê, Murilo Azevedo, é a fonte do funk, porra Olha o elenco, olha os favela de importar Ando tirando onda, garagem debociado, os bico pula As mina gosta, quando nós passa em duas ou quatro rondas O cheiro exala e aromatiza o ar Festa na goma, o furtuncinho vai rolar Sol de verdade, que passou cê de comir Um gol de disputa com a bonança, é só progresso e o objetivo Olha o elenco, olha os favelas importado Tirando onda, garagem debociado, os bico pula As mina gosta, quando nós passa em duas ou quatro rondas Olha o elenco, olha os favelas importar Tô tirando onda, com garagem debociado, os bico pula As mina gosta, quando nós passa em duas ou quatro rondas Tô no meu corre, e Deus que tá me guiando E cabeça erguida, eu vou me levantando Vou conquistando, representando, observando A real de vários mando Odeio o buchicho e fujo de perreco Já deixei bem claro que meu foco é no progresso Vou conquistando, representando Observando a real de vários mando Olha o elenco, olha os favelas importado Tirando onda, com garagem debociado, os bico pula As mina gosta, quando nós passa em duas ou quatro rondas Olha o elenco, olha os favelas importar Tô tirando onda, com garagem debociado, os bico pula As mina gosta, quando nós passa em duas ou quatro rondas Os bico pula, as mina gosta, quando nós passa em duas ou quatro rondas Os bico pula, as mina gosta, quando nós passa em duas ou quatro rondas Olha o elenco, olha os favelas importar Tô tirando onda, com garagem debociado, os bico pula As mina gosta, quando nós passa em duas ou quatro rondas